Olá, eu sou o Dijane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje da oficina Reciclar é Vida, a proposta é ativar a nossa criatividade. Vou mostrar como confeccionar um cartão de Natal artesanal, reaproveitando algum material que você tenha disponível aí. Mas por que não ir em uma papelaria e comprar um cartão? Porque quando criamos os próprios cartões, deixamos ele com a nossa cara e da pessoa que irá receber. Também podemos criar vários de forma bem barata e até mesmo usando materiais que temos em casa. 2020 foi um ano atípico para todos e para muitos um ano bem difícil. Com essa pequena atitude podemos demonstrar carinho, agradecer e desejar prosperidade e dias melhores. Eu vou mostrar um modelo bem simples, mas use a imaginação e faça você também. Vamos lá? Para confeccionar esse cartão eu vou utilizar um pedaço de papel que foi retirado de um envelope, um envelope mais velho que está sendo reaproveitado, um pedaço de folha branca, alguns botões, uma canetinha preta, cola para papel e cola quente. O papel que estou utilizando tem 23 centímetros de comprimento por 15 de largura. Essas medidas podem ser alteradas conforme o material que você tem disponível e o tamanho que você deseja o seu cartão. O primeiro passo é dobrar o papel ao meio, no comprimento. Dobre ao meio, passe o dedo na dobra para que fique bem definido. Essa é a parte de frente do cartão. É essa parte que eu quero decorar. E para isso eu vou fazer alguns riscos que vai simbolizar como se fossem os fios e umas lâmpadas na pontinha dos fios, como se fossem luzinhas de Natal. E para isso eu vou usar a canetinha para fazer alguns riscos e os botões que vão simbolizar as luzes de Natal. Após fazer os fios, agora eu vou fixar os botões que vão simbolizar as lâmpadas. Para isso eu vou usar a cola quente. Passo um pouco de cola quente no botão e colo. O próximo passo é colar o papel branco na parte interna do cartão, na parte de baixo, para que possa escrever a mensagem. E para isso eu vou usar a cola para papel. centralizo ele de forma a ficar bem dividido aqui dentro. E ficou pronto o cartão. Bem simples e fácil de fazer. Reaproveitei um pedaço de um envelope velho e alguns botões. Você pode estar fazendo de diversas formas. Use a sua criatividade. Na parte de dentro, escreva a mensagem que você desejar. Eu já escolhi a minha. Turma do Ceano, um Feliz Natal a todos vocês. Com carinho, equipe do PEG. Espero que tenham gostado da aula de hoje e compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Arcelor Mitalmo Levade e Minas do Agrade. Até a próxima, pessoal!